Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. E S Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVCHD, canal 13.1 e pelas apimentadas redes sociais. Comece comigo na apresentação, ela que é a luz no fim do meu túnel, Mari Verdam. Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência desta quinta-feira, 11 de julho de 2024. Israel Espíndola... Não. Sim. Não. Mais uma madrugada gelada em Três Lagos, Israel. Eu que diga. Hoje os termômetros registraram 13,5 graus. Mas, mas, com uma sensação de 11 graus. Daqui a pouco eu trago mais informações. Você sentiu, né? Sentiu na pele. E olha, dona Mari, tem uma nova frente fria chegando para o Mato Grosso do Sul. Ai, quando eu penso que você vai me trazer uma boa notícia, Mari... Para mim, essa é a boa notícia. É? É, porque a gente tem 365 dias no ano e 366 são de calor. Frio? Mas não é calorzinho, não. É calor de 45 graus. É assim que nós goste. E, ó, você gosta? Goste é muito. Muito bem, hoje tem TVC na rua e vamos falar de containers. Sabe aqueles containers que era para ficar nos navios? Pois é, eles vieram para o continente. Do continente foram colocados em caminhões e cortaram as estradas e agora estão aí estacionados pelas vias públicas. E tem morador reclamando. Lá no bairro Nova Três Lagos. E a pergunta que eu te faço é... Pode ou não pode? Daqui a pouco eu trago para você a resposta. Hoje é quinta-feira. Você adora quinta-feira. E, meus amigos, hoje nós vamos falar de música. Opa! Porque é sábado. Opa! 13 de julho é dia do cantor. Daqui a pouquinho, Silvia Rodrigues estará aqui com a gente. Uma cantora! Sim, uma cantora que tem uma voz espetacular. Você pode me adiantar pelo menos o ritmo? Olha, a Silvia, ela canta muito em casamento, evento. E ela tem uma voz assim... Fantástica! Não sei se seria mais para o MPB, sabe? Mas, na verdade, é uma voz clássica. Ela toca vários gêneros, né? Isso, exatamente. Olha que legal. Mas ela faz uma transformação, porque você vai ver a voz dela. É? Nossa! Fiquei já na ansiedade para ouvi-la. Logo, logo ela estará aqui. Você não perde. Então, se eu fosse você, já ia preparando a sala, já pede para a dona patroa pôr aquele salto e vamos bailar, porque hoje a casa sua vai ser musical. Musical. Ah, eu queria toda vez, tipo assim, toda sexta-feira um musical aqui, uma festa. Não seria bom? Já fica a dica para a nossa coordenadora e para você. E para os cantores, as bandas aqui de Três Lagoas. A gente tem que realçar mais os artistas da nossa cidade, né? Tem que falar mais de vocês, tem que mostrar aí os músicos da nossa cidade, falar onde vocês estão, né? Mostrar a nossa cultura também. Exatamente. Muito bem. Vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem? Roda! Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Atleta de luta de braço, Cássio Felipe, conquista duas medalhas em campeonato sul-americano. Em instantes, você confere mais informações sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, a PRF de Três Lagoas fez um balanço de apreensões de drogas na região. Já já eu trago todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais das últimas 24 horas, o que foi destaque no setor policial, já já no Pulseiro de Prata. Em nossas redes sociais, vocês podem interagir conosco, facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Curtir, comentar e compartilhar à vontade. Ai, 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 a quinta-feira e o seu cheiro, sabores. Ai, como é bom a quinta-feira, né? Eu estou vendo. E não só eu só que gosto da quinta-feira, não, viu? Tem mais gente que também vem adotando este dia como o melhor dia da semana, porque é o dia que você pensa assim, já posso começar a tirar o pé do acelerador, hoje à noite, por exemplo, aproveitar que já melhorou poder sair, comer uma pizza que foi ontem, tomar um bom vinho, conversar com os amigos, olha aí, né, diretor? E por falar nisso, diretor, olha aquele nosso código secreto que nós temos, diretor, né? É, para falar sempre do vestuário dela, hoje todo, tira esse GC, por favor, esse GCzinho aqui, pode tirar esse GC, isso, olha aí, dona Mari Verdam, toda de preto com salto de ouro. Será, Brasil? É de ouro esse salto, nossa, que elegância, hein? Israel, hoje eu vim para... Parabéns pela sua vida. Muito obrigada. Segundo dia, mais um, já vai poder pedir música lá naquele programa. É? Por aqui, voltamos aqui. Olha, hoje eu vim toda no Black para, assim, né, combinar com você, que sempre está também muito elegante. Muito bem, olha aí, dona Mari querendo me enganar. Eu queria que você apresentasse com aquele seu calçado que você veio, estava tão bonitinho. Pode contar para o pessoal. Estava tão bonitinho. Gente, hoje eu cheguei aqui de vans, cheguei de tênis aqui, aí o Israel, nossa, hoje que estilo é esse? Porque ontem eu estava, assim, no salto, né, e hoje eu cheguei... Você falou o quê? Vans. Cheiro de merchan e de permuta, será? Não. Será que a dona Mari já está nesse nível, seu Natan? Ainda não, estamos prospeitando. É americana essa marca, não é? Será que você já está em contato com eles, que eles já estão mandando para você? Estou recebendo. Recebidos? Estou recebendo aí. Que coisa. E, ó, cheguei aqui, o Israel, apresenta assim, eu falei, Israel, como que eu apresento? O Israel tem dois metros de altura. É doido, é? Eu tenho um metro e meio, como que eu fico aqui? Olha eu, sem salto, vem aqui. Vou. Vem cá. Vou. Olha o meu tamanho sem salto. Muito obrigada, diretor. Não dá, o diretor briga, eu tenho que ficar aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço para a dona Maria Elizabeth. Encontrei com ela ontem no supermercado, ela olhou e falou assim, porque eu não estava com a roupa de junto. É você? Falei, disse, eu. É você mesmo? Falei, digo, sou eu mesmo. Cadê? Foi ela estar com a família dela, ela tem uma vida dela. A gente só trabalha junto, a gente não vive junto. Que bom, graça, brincadeira. Isso dá um trabalho, dona Maria Elizabeth. Deixa, deixa acontecer. Nossa, a senhora não tem noção, é só Santa Fernanda mesmo que vai direto assim para o céu. Deixa acontecer, deixa parar. Nossa central de prêmios no ar, porque família é tudo e nós queremos te presentear. Hoje pela manhã, lá no RCN Notícias, já sorteamos já um par de ingressos para o Aqualinda. Olha! Olha! Muito bem. Amanhã teremos sorteio aqui neste programa familiar. Sim, teremos mais um par de ingressos. Mas tá frio, eu não vou. Calma, Chuchu. Guarda para você. Dias melhores virão e você poderá degustar aí ou apreciar um belíssimo dia lá no Aqualinda. Sem falar também que tem outros prêmios. Basta mandar a palavra tudo para este número de WhatsApp, que nada mais é do que uma central de prêmios. E fica ligado no TVC Agora, porque essa dona aqui vai ter outras palavras-chave para outras promoções do grupo RCN, onde você pode ganhar presentes como TVs, cervejeiras, até viagens para curtir o Rock in Rio. Até 40 mil reais. 40 mil reais. E por falar em 40 mil reais, a Quina da Mega saiu para Três Lagoas. De novo! Foi você? Queria. E o sortudo lhe embolsou aí 22.625 reais e 51 centavos. Olha que dentro dos meus olhos. Zóio. Foi você. Casa dos Sonhos. Foi você. Amanhã tem a seletiva da galera do mês de julho, hein? Exatamente. Então, se você comprou nas empresas, eu tenho certeza que você já está aí assim, vai ser eu. Porque tem que pensar positivo. Amanhã teremos sorteio aqui, então no TVC Agora. E eu estou torcendo para você ser selecionado, porque em agosto terá uma próxima gincana. E quem sabe você não abre o portão da sua casa. Já pensou? Então, olha, se você ainda não comprou, dá tempo, viu? Porque amanhã é o sorteio, então até amanhã, às 10 da manhã, dá tempo de você fazer as suas compras, né? Nas empresas parceiras, Mar, Israel, quais são? Portal rcn67.com.br. Lá estão todas as empresas que estão abraçando essa mega promoção, que é nada mais, nada menos do que uma casa mobiliada. 200 mil em prêmios. Pois é, e ainda tem energia solar. E internet de graça por um ano. Eu estou aqui esquentando as mãos, que é uma dica para você colocar duas meias nesse pé frio que você tem. Esquente as mãos, coloque aí o trevo. Gente, faz de tudo, porque amanhã tem sorteio aqui no TVC Agora. Vamos, Dona Mari? Vamos, Israel Espíndola. TVC Agora está no ar. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo ICM Promoção à casa dos sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana A Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto Essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Vidrobox Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 Festival de Inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica e inox utilities 1,8 litros de R$ 84,99 por R$ 69,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões Festival de Inverno Lojas G Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes de R$ 29,99 Sem juros dos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Com tecnologias inovadoras E contando sempre com um rigoroso controle de qualidade Da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos No mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais Canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento De grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade Para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Agora tá na hora TBC agora Tá na hora da previsão do tempo TBC agora Quinta-feira em Três Lagoas A temperatura mínima registrada Foi 13 graus E olha, como eu e Israel estávamos falando A sensação térmica Só você que levantou ali por volta das 4, 5 da manhã Pôde sentir, viu? Porque é sensação de 11 graus aqui em Três Lagoas E a máxima prevista para hoje é de 29 graus Então, temperatura ainda agradável aqui em Três Lagoas Hoje o sol resolveu sair, né? Aqui na nossa cidade E é isso que nós vamos dar uma olhadinha lá fora Neste exato momento, né? Com as imagens do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto Olha só Céu aberto aqui em Três Lagoas Algumas nuvens ainda, né? Em algumas áreas das cidades Porém, gente Hoje o sol já deu aquela esquentadinha, né? Olha aí Imagens da nossa avenida Antônio Trajano Próximo, olha, a Catedral A Sagrado Coração E olha Tá fresquinho Tá na sombra A gente costuma dizer que assim Na sombra tá frio No sol tá quente, né? Mas, olha Você que tinha roupa pra estender hoje, né? Tinha algumas roupas pra lavar Aproveita esse solzinho Porque amanhã As temperaturas voltam a cair novamente Nós vamos acompanhar aqui no nosso painel Como que fica o tempo Amanhã aqui em Três Lagoas E nas demais cidades da região leste Olha só Tempo nublado em Três Lagoas Mínima de 16 e máxima de 26 graus É, não vai cair tanto mais, né? Em compensação com hoje Vai tá um pouquinho mais frio E a diferença também É que será de tempo nublado Brasilândia também Tempo nublado Mínima de 15 e máxima de 24 graus Em Água Clara Mínima de 18 e máxima de 28 graus Por lá, tempo nublado também Ontem nós estávamos falando A respeito da amplitude, né? Ontem ela tava bem pequena A máxima nossa foi de 21 graus E olha, amanhã 16 e máxima de 26 Então já começa a aumentar a amplitude térmica Aqui em Três Lagoas e nas demais cidades Vamos ver a parecida do tabuado Mínima de 18, máxima de 28 Lá já tem previsão de um solzinho Paranaíba também tem previsão, né? De sol entre nuvens Mínima de 17 e máxima de 29 graus Inocência mínima de 16 e máxima de 27 graus Inocência também O tempo nublado amanhã, sexta-feira Israel Espíndola Pois é, Mari Sobre essa nova frente fria, né? Tá valendo alguns mapas meteorológicos Já tem chuva na região sul do nosso estado E avançam pelo todo o Mato Grosso do Sul E uma probabilidade bem pequenininha De chuva pra amanhã aqui em Três Lagoas Mas vamos falar agora de doação de órgãos Pode salvar diversas vidas de pessoas Que aguardam por um transplante E se tornar um doador É muito importante pra que a fila de espera Diminua e mais pessoas tenham acesso à cirurgia Por isso, agora quem tem interesse De se manifestar como doador Pode deixar registrado em cartório De maneira simples e fácil Confira na reportagem do Emerson William A manifestação de interesse para doação de órgãos Ficou mais fácil e mais rápida Interessados podem emitir um documento oficial Que deve ser preenchido pela internet Como explica a tabeliã do Cartório de Registro Civis De Três Lagoas, Carolina Brandão Todas as pessoas maiores de 18 anos Podem manifestar essa vontade Diretamente na plataforma do E-Notariado Que é uma plataforma integralizada Por todos os tabelionatos do Brasil E regida pelo Colégio Notarial do Brasil E na verdade trata-se de um cadastro Na própria plataforma Com todos os documentos pessoais Indicação de RG, CPF, filiação E a indicação de quais órgãos Aquela pessoa tem o interesse de doar Quando do seu falecimento Após isso haverá um agendamento Com o tabelião do cartório Onde essa pessoa indicou Que gostaria de fazer essa manifestação E uma vez agendado Haverá uma videoconferência Para validação e gravação Dessa manifestação de vontade Pelo tabelião O documento vai ficar disponível Nos autos do cartório e no sistema E poderá ser consultado Pelos profissionais médicos Que se cadastrarem na plataforma De autorização eletrônica De doação de órgãos à AEDO O processo é todo gratuito O documento será mais uma garantia Ao futuro doador Mas a comunicação entre familiares Também é essencial Na hora de validar a doação Caso o interessado mude de ideia Sobre o tema Também é possível fazer a revogação Dessa autorização pela plataforma Segundo a Secretaria Estadual de Saúde Cerca de 594 pessoas Aguardam para transplante de órgãos Em Mato Grosso do Sul A maioria, 401 pacientes Estão na fila para o transplante de córneas E o restante aguarda na fila de espera Para o transplante de rins Os doadores, ao manifestarem interesse Podem não só contribuir Com o andamento da fila de espera Mas também salvar vidas Uma prova disso é o Valério Que recebeu o transplante de rins Após um tratamento intenso em hemodiálise Devido a um cisto descoberto no órgão A qualidade de vida é muito superior No meu caso ainda tem uns probleminhas Mas a gente ainda fica confiante Que no passar do período A coisa vai se ajustar E também, por exemplo Na questão da diálise Também existem muitos custos Máquinas Hospital Já o transplantado Além de ter uma vida mais saudável Eu acredito também que os custos Do processo são menores Então, tudo te leva a entender Que o transplante é uma solução muito boa Para retornar a qualidade de vida De uma pessoa que tem problema Já a principal causa do transplante de córneas Tem sido o ceratocone Uma doença que se desenvolve Entre a infância e a fase adulta Causando uma alteração Na superfície ocular do paciente Mas a intervenção cirúrgica Só ocorre em último caso Como explica o oftalmologista Fernando Lopes O diagnóstico geralmente Ele é feito com exames de rotina Passa desapercebido também Pelos pais Muitas vezes Que não levam seus filhos No oftalmologista Mas se conseguir levar os filhos Nessa faixa etária Fazer os exames de rotina A gente consegue fazer um diagnóstico precoce E tratar Existem vários tratamentos hoje Que evitam a progressão do ceratocone Como o crosslink O implante do anel E nos casos mais severos Não tem alternativa A não ser o transplante de córneas A doença pode ter como principal fator A genética familiar O ceratocone está muito associado A fatores genéticos Associado a fatores genéticos E também uma coisa interessante Que é as alergias também Principalmente as alergias As alergias oculares No caso A pessoa acaba esfregando muito o olho E isso causa Podendo causar essa deformidade também E até a progressão do ceratocone Caso a pessoa já tenha o diagnóstico A única coisa que eu posso lhe dizer é Seja doador Doe Você pode estar salvando Várias vidas Tá certo? Mari Verda Vamos falar de uma coisa Sua saúde e comodidade São prioridades Estou falando de Sete Farma Com a entrega mais rápida da cidade Garantindo que você receba Os seus medicamentos No conforto da sua casa E sem demoras Além disso Gente, na Sete Farma O atendimento é totalmente personalizado Pois eles sabem O que cada cliente merece Aquela atenção única E contando também com 3 lojas completas Aqui em locais estratégicos Na cidade A Sete Farma está sempre próxima de você Para melhor atendê-lo Então você pode confiar na qualidade dos produtos E na eficiência de todo o serviço Peça já o seu cartão Sete Farma E tenha até 45 dias para pagar Sete Farma estamos aqui para cuidar de você E também da sua família Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade Israel Espíndola Muito bem Vamos falar de promoção Pode vir aqui Dona Mari Verda Cheguei Porque amanhã a gente começa a nova seletiva Exato Um novo grupo de pessoas Exatamente A senhorita sabe quantas pessoas já estão na final? Não 119 pessoas já estão na final Esses que já passaram por todas as gincanas Por todas as fases Por todas as fases 119 Já foram sorteadas aqui no TVC agora Já foram para a gincana lá no ginásio Professor Eduardo Milanes Pegaram as chaves E abriram uns Abriram a porta Outros já abriram o cadeado do portão Você sabe o que eu queria dizer? Dentro dessa promoção Lá na gincana Tem algumas pessoas que elas não comparecem Então eu queria falar com você Que você que comprou na empresa Tirou um tempinho para cadastrar O QR Code Que foi selecionado Que compareceu lá E já está na nossa final Então olha Primeiramente muito obrigado E segundamente parabéns Porque se você participa Se você arrisca Se você vai à luta Você tem um retorno Uma hora A sorte chega para você Então em outubro Nos vemos lá E o mais engraçado É que essas pessoas Que são selecionadas Não vão Aí chega na hora lá Uma pessoa que acreditou Vai Ela não precisa nem abrir Ela está garantida Já direto Na final E outro detalhe Que eu queria te chamar a atenção É que Faltam apenas Três Três meses Para nós conhecermos O sortudo Ou a sortuda Ou a família Que irá ganhar aí Uma casa Novinha 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 Já pensou? Chave e pode entrar Chave e escritura É seu Vai viver A sua casa Já pensou? Gente vale muito a pena Três meses Que coisa Mari eu já tenho casa Aluga Mora nessa que está novinha Muda para nova E a sua se aluga A sua se aluga Entendeu? É um investimento Ou então aluga também Mari eu quero sair do aluguel Que está difícil Participa Eita nem me fala Participa Me fala Muito bem Ó Basta comprar nas lojas Credenciadas Da Casa dos Sonhos No ato da compra Escanear o QR Code Que vai te levar direto Para um Desculpa QR Code vai te levar direto Para o cadastro Onde você vai preencher o cadastro Pronto Muita gente falou assim Ah não estou conseguindo acessar Esse cadastro Ontem com o Ivas Me mostrou lá Que é o celular Muitos androides Está dando problema Tem que resetar Ou vai ir? Tem que atualizar Atualizar Obrigado Mari Tem que atualizar Para você enfim Conseguir fazer o cadastro Tá bom? Certo Já volto Tá ok Te aguardo Porque agora a gente vai Para Campo Grande Para saber o que é destaque Lá na capital morena Com a minha amiga Karina Anunciato Que está novamente Lá na Assembleia Porque quinta-feira É dia de sessão O que que os parlamentares Aí estão discutindo Nesta manhã de quinta-feira Karina Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A todas as outras As pessoas Que nós estamos Estupendo Aqui Exceção Ná se a mulher Eleixativa ativa, né, os deputados acabassem decidindo colocar na pauta de hoje a Église para o ano de 2005 esse acordo foi feito os deputados decidiram se era melhor para hoje não é uma sessão da semana se, caso houvesse alguma alteração se eu fizer alteração, aí os deputados tem a sessão da semana que vem para fazer o último ajuste e aí sim, fazer votação da redação final e finalizar este projeto de NDO que tem prazo precisa ser aprovada precisa ser aprovada só que o caso para este primeiro semestre de 2020 até o dia 17 de 5 então por isso informe-se esse calendário e a lei de direita sobre ela recebeu 40 emendas sendo receitas incluídas no projeto entanto as emendas elas não alteram o texto então hoje será votada em seguida a discussão porque a semana passada a concessão já votada na primeira discussão bom, devido a essas alterações a expectativa é de que no dia 16 em relação oficialmente o calendário parlamentar segue até o dia 17 diz que esses orçamentários sempre tem uma previsão de 26 422 de reais o valor é maior quase que 1 de reais do orçamento este ano de 2004 que é de 25 bilhões de reais reforçando o seu ideal ela orienta a elaboração da lei que é a loja que é a loja e aí para que se abenesse as levas autoridades da administração do Estado para saber exatamente qual vai poder contar e parar de manifestar necessidades do Estado além disso os parlamentares também apresentam a questão de desfoldou o programa de soltar e carreiras que é a guardação da expectativa de ser aqui na Casa de Leis do Senhor legislativo e em votação da MBO os trabalhos por a gente apreciar os deputados estaduais a gente segue acompanhando é claro bom a participação da nossa amiga Carina no Seato direto da Assembleia obrigado pela sua participação trazendo destaque da Assembleia onde os deputados estão a eminência de votar sobre a LDO a lei de direitos orçamentários do Estado Carina obrigado uma ótima tarde de trabalho para você minha querida muito bem probleminhas na internet você vê que a comunicação dela ficou um pouco prejudicada oi olha aí gente acaba de chegar aí essas imagens tá o diretor estava aqui falando comigo que acaba de acontecer aí esse carro incendiado onde está aí o militar do quinto grupamento do corpo de bombeiros pagando as chamas meu Deus destruiu por completo hein Dona Mari Verdam lá na avenida Jari Mercante exatamente lá na avenida Jari Mercante bem próximo ali aquela reserva do exército as imagens é ao vivo essas imagens diretor são imagens ao vivo neste exato momento às 11 horas e 37 minutos onde o corpo de bombeiros está aí apagando as chamas deste veículo e daqui a pouco nós vamos com o Alfredo saber o que realmente aconteceu os motivos inclusive porque esse carro foi aí pegou fogo viu pode voltar pra cá vamos pedir pro Alfredo já se posicionar lá o diretor de uma forma que você viu que a imagem dele estava granulando por conta do sinal da internet pedir pra ele já se posicionar de uma forma que a gente possa entender o que realmente aconteceu pra que aquele carro tenha pego fogo aí na manhã desta quinta-feira imagens ao vivo acabou de acontecer nossa equipe de reportagem está a postos aí cobrindo todos os fatos e aí já trouxe pra você em primeira mão tomara que não foi acidente pelo menos não sei se foi acidente não está com cara de acidente o trânsito de três lagoas está de dar medo pois é enfim daqui a pouco a gente volta já com o pulseira de prata pra falar sobre essa ocorrência nesta manhã de quinta-feira não saia daí não é já já tbc agora ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que três lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas velotex apresentam a casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes sete farma comercial mariano colégio êxitos postos nikkei para ti dms fibra ener 3 vidro box suco prats vive empreendimentos casa dos sonhos grupa e sim e as cosmetics a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil agora está pertinho de você com linha própria mais de 200 produtos e 100% vegana a yes cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skin care e maquiagens visite-nos no shopping três lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar acompanhe as novidades no nosso novidades no nosso instagram arroba ias ponto shopping três lagoas com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital cassemes de três lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI Adulto e Neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993184073. A Aleia Casa com seus sonhos. Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível, a partir de 12 vezes, de R$ 29,99, sem juros dos cartões. Armação R$ 49,99, na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Manta Pet Colors, lisa ou estampada, 70 por 94 centímetros, de R$ 16,99, por R$ 12,99. Lasanheira Marinex com tampa 5 litros, Natir Figueiredo, de R$ 69,99, por R$ 49,99. Varal de chão com abas e sling, de R$ 129,99, por R$ 79,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSK é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Opa, essa semana eu já comprei, mas eu vou comprar de novo. É a sorte batendo em minha porta. Isso mesmo, e você aumenta a sua chance de ganhar uma casa no valor de 250 mil reais. Boa sorte. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto Honda. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, 20 prêmios de 3 mil reais. E no quarto sorteio, uma casa e só mesmo uma casa. Realize seu sonho, compre já o seu. O MSK, me ajude a concorrar. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, senhoras e senhores, obrigado pela companhia, como sempre, neste bloco. A gente vai falar das ocorrências policiais e vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que acabou de mostrar, inclusive, aquele carro lá, ó, que ficou completamente destruído. Ainda estamos vendo ali os militares do Corpo de Bombeiros trabalhando no rescaldo, né, Alfredo? Já se sabe o que teria acontecido? Olá, Israel, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Ainda não, os bombeiros acabaram de chegar, já foram fazer aí o trabalho de combate às chamas, só se sabe que não há vítimas. A informação que a gente tem ali, por conta da cinemática, é que o veículo bateu em um morro de terra que estava ali no canto, possivelmente perdeu o controle nesse cruzamento movimentado entre a Jari Mercante e também a Coronel João Gonçalves de Oliveira. E, posteriormente, após perder o controle, bater naquele monte de terra que tem ali em cima da calçada, o carro acabou sofrendo ali uma pane elétrica, esse curto-circuito que acabou desencadeando para esse incêndio, que acabou destruindo o veículo, o veículo que foi totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros está no local fazendo agora o trabalho de rescaldo, tentando apagar o que ainda tem de chamas. Mas, infelizmente, para a proprietária ou o proprietário desse veículo ficou esse prejuízo gigantesco aí, que foi a perda desse total, torcer para que esse proprietário tenha seguro. E agora a gente espera também que o proprietário ou a proprietária esteja aqui próximo para poder orientar, dizer aí o que aconteceu. O pessoal do Departamento Municipal de Trânsito está aqui, os agentes, aonde estão controlando o fluxo para impedir que aconteça mais acidentes. Porque aqui, Israel, é uma via movimentada, ela está sendo adequada para se tornar mão única, que é a João Gonçalves de Oliveira. O semáforo ainda não está em funcionamento, vai começar a funcionar nos próximos dias e o fluxo aqui é intenso de moradores da região central, região oeste, que passa por aqui para ir para o Distrito Industrial, aqueles que vão levar os filhos para a escola, horário de pico, o trânsito aqui é bastante complicado. E os agentes do Departamento de Trânsito estão aqui para orientar o fluxo, desviar e assim manter aí uma segurança para os militares do 5º GBM que estão fazendo o rescaldo dessas chamas nesse momento, Israel. Ainda bem, né, que não há vítimas, né, Alfredo? Como ele mesmo disse, apenas os prejuízos materiais e, claro, a gente fica na torcida que o proprietário ou proprietária deste veículo tenha a seguro para que possa ser reembolsado. Agora, Alfredo, uma coisa eu te digo, meu amigo, esse cruzamento é perigosíssimo, é perigosíssimo, principalmente nos horários de pico, 6 da manhã até as 8 e das 5 da tarde até as 19 horas, meu amigo, é um festival de imprudência e desrespeito, porque como o Alfredo mesmo disse, está sendo instalado semáforos. Aí a pessoa não sabe se está ligado ou está desligado, porque não tem informação. E aí acaba acontecendo as imprudências. Alfredo, vamos falar aí, meu amigo, eu estava na torcida, mas eu estava na torcida e, olha, parece que a Polícia Civil sabia. marcou um golaço, porque prendeu aquele tarado, daquele ladrão safado que teria prendido a mulher lá e baixado o zíper. Conta pra gente, por favor. É, Israel, o Betão foi preso ontem pela Polícia Civil, terceira DP, que junto com a Força Tática fizeram uma operação e conseguiram localizar este homem que tem uma extensa ficha criminal e, depois daquele roubo, já teria praticado mais dois furtos e um roubo. O Betão, como é conhecido no setor policial, tem 34 anos. Ele foi localizado em uma kitnet no bairro Santa Rita, Israel, após o trabalho de inteligência da Polícia Civil descobrir a localização e os investigadores da terceira DP montaram aí uma estratégia para prendê-lo junto com a Força Tática. Por volta de 16 horas, a polícia conseguiu dar aí o bote certo no Betão, conseguir colocar as mãos nele e o mesmo confessou o crime, o roubo praticado naquela conveniência a qual a mulher que estava amarrada ali com as mãos para trás, escutou o Betão abaixando o zíper da bermuda e da calça jeans e temendo ser estuprada por ele, começou a gritar que o esposo estava chegando, o que teria feito ele desistir da ação covarde de estuprar a mulher. E aí um outro roubo, a qual uma mulher estaria caminhando na via pública, levando o cachorro para passear, ela teria sido rendida por ele, usando a faca que ele usou no primeiro crime, ele também teria ameaçado a mulher para roubar o celular, um Samsung J22. Agora a polícia procura quem é essa vítima para poder fazer aí a restituição do aparelho e também para que a mesma aí possa registrar o boletim de ocorrência, porque ela foi assaltada e não registrou o boletim de ocorrência em nenhuma das delegacias aqui de Três Lagoas. O Betão que teria cometido esse crime covarde aqui em Três Lagoas, a polícia civil junto com a polícia militar trabalhando em ação conjunta para a resposta rápida para a sociedade do segundo roubo registrado, o segundo criminoso preso. Agora só falta o comparsa do primeiro roubo, que é aquele crime praticado lá no Jardim das Oliveiras e ainda também tem alguns menores que estão aí praticando assaltos em Três Lagoas, ação delituosa que a polícia já está de olho tentando identificar para... Muito bem, mas aí a internet resolveu jogar contra a gente. Eu vou pedir até para o Alfredo já se posicionar de um outro ângulo aí que o sinal possa fluir normalmente. Parabéns para a polícia militar, parabéns para a polícia civil que colocou as mãos nesse safado. Pensa, a mulher já estava trabalhando na madrugada, início da manhã, aí entra o cara no seu assalto com uma faca, prende ela no banheiro e tenta ainda violentar ela sexualmente. Gente do céu, pelo amor de Deus, eu não sei nem na tua cabeça. Nossa, é trágico, o trauma dessa mulher. Estava trabalhando, trabalhando. Ainda bem que a polícia militar colocou as mãos nesse sem-vergonha, nesse... Meu Deus do céu. Muito bem, vamos falar de coisa boa. Dona Mari Verdam tem um recado. Olha, eita! Deixa a Mari te contar. Não, é coisa boa mesmo, Zé. Nós vamos falar de coisa muito boa, porque é o título de capitalização que todo mundo ama, que todo mundo que compra, a maioria do pessoal aí está concorrendo, viu? MSCAP é filantropia premiável e ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorrendo a vários prêmios. Olha só o que tem domingão para você que vai ajudar o Hospital do Amor e também vai concorrer a prêmios. Olha só! O MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Opa! Essa semana eu já comprei, mas eu vou comprar de novo. É a sorte batendo em minha porta. Isso mesmo, e você aumenta a sua chance de ganhar uma casa no valor de 250 mil reais. Boa sorte! No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto Honda. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, 20 prêmios de 3 mil reais. E no quarto sorteio, uma casa e só mesmo uma casa. Realize seu sonho, compre já o seu. MSCAP ajude a concorrer. Uma casa no valor de 250 mil reais. Sim, entendeu? Olha, gente, eu sempre falo que vale muito a pena, viu? Vale muito a pena você comprar. Hoje, aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, você encontra em vários pontos. Ali mesmo, no VT, tinha um entregador, né? Que tinha dentro ali da caixinha dele de entrega, de sei lá, seja pizza, seja lanche. Então, vale muito a pena você comprar. Tem um aplicativo que é muito mais fácil. Você pode comprar até o final do dia do sábado. Tem também o Hyperpix, que você pode pagar no conforto da sua casa. E também tem os pontos de vendas aqui em Três Lagoas. Seja padaria, farmácia, enfim. Qualquer lugar você pode comprar, cruzar os dedos. E olha, torcer aí, porque é um presentão neste domingo. E ó, tem sorteio aqui também na TVC. Você consegue acompanhar o sorteio do MSCAP aqui a partir das 9 horas da manhã. Então, compre, ajuda e concorra. Boa sorte pra você. Obrigado, Mari. Vou precisar. Ó, três furtos foram registrados nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. E um desses furtos, não tendo que os ladrões levarem aí de uma fazenda que restou, eles ainda tomaram aí a garrafa de uísque. Já pensou? Invade a casa, rouba o que tem e ainda toma tudo da bebida alcoólica que estava lá dentro. Alfredo Neto, novamente, chega por aqui pra contar pra gente aí mais esses casos do setor policial. Bom dia, novamente. Olá, bom dia, novamente. Eu sou Israel e eu tenho um novo setor do Brasil. Aproveitaram o que estava lá dentro e consumiram a garrafa de uísque da vítima que estava na geladeira. Isso aconteceu entre os dias de 2019 do mês passado, ali nas margens da MS320, em uma fazenda que fica ali. A vítima relatou que o furto teria aí ocorrido entre o dia 18 e 19. Ele teria ido à residência dele nessa fazenda por esses dias, percebido que o local teria sido invadido. Criminosos teriam arrombado a porta da sede, invadido a residência, revirado tudo o que eles poderiam, na tentativa de localizar algo para se subtrair, mas não conseguiram encontrar o que carregar. Então, aproveitaram para consumir o uísque da vítima que estava na geladeira. A vítima registrou o boletim de ocorrência ontem na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. Já na 3ª Delegacia de Polícia Civil, Israel, foram dois casos de furtos registrados ontem. O primeiro foi de um homem de 34 anos que teria ido no dia anterior em uma academia, e nessa academia a bolsa dele teria sido violada e alguém não teria percebido, foi embora e só ontem, quando ele estava na residência dele, ele teria tentado pegar a carteira, não encontrou o dentro da mochila e percebeu que estavam chegando as notificações de compras sendo feitas com cartão. Ele foi até a loja onde foram feitas essas compras, conversou com a proprietária lá no bairro Santa Rita, a proprietária é essa que disse que um casal teria ido até a loja, comprado alguns objetos e pago com o cartão. O mesmo conseguiu as imagens aonde nesse casal, levou para a delegacia, e essas imagens vão ser anexadas no processo na tentativa da polícia conseguir identificar os suspeitos para que eles respondam pelo crime praticado e expliquem como eles conseguiram pegar esse cartão de dentro da bolsa da vítima. Um pouco mais tarde, uma mulher de 35 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência de furto pela segunda vez em menos de sete dias aonde o criminoso teria invadido a casa dela na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. A vítima contou que na semana passada, alguém teria invadido a residência dela, arrombado a porta e furtado vários objetos. Ontem, ela voltou na delegacia para registrar um novo boletim de ocorrência que, segundo ela, o criminoso que teria entrado na residência semana passada retornou, invadiu o local, mas não tendo o que levar, só se apoderou de uma faca grande de cortar carne e fugiu do local. As imagens do primeiro furto e deste praticado ontem pelo criminoso foi anexada também no processo e a vítima já levou a terceira delegacia de Polícia Civil aonde o delegado Gabriel Salles está aí junto com também o Fernando Casati fazendo aí um trabalho brilhante, conseguindo levar para trás das grades os criminosos que estão praticando crimes, a delegacia de Polícia Civil nesses casos as demais delegacias também têm um alto índice de efetividade só que essa terceira delegacia de Polícia Civil, Israel, é a que mais tem conteúdo não por conta da atividade dos policiais, que todos ali são de alto galbarito mas sim por conta do número de registros efetivados porque é a delegacia que mais recebe registros policiais por dia já que ela abrange toda a área sul, a região do Novo Oeste entre outras partes aqui de Três Lagoas tendo aí o maior número de população a ser atendida então acaba tendo aí o maior número de registros feitos por dia, Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação para você que está chegando agora, acompanhando esse finalzinho do Pulseira de Prata aí, o Alfredo falando desses casos de furtos houve um incêndio, aquele carro lá no fundo bateu em um barranco de areia teve uma pano e acabou pegando fogo os militares do corpo de bombeiro, inclusive, acabaram de sair do local onde combateram as chamas e o carro ficou completamente destruído a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas fez um balanço das apreensões de drogas no primeiro semestre deste ano somente na última sexta-feira foram apreendidos 118 kg de cocaína na terça houve uma apreensão de 98,3 kg de maconha repórter Sidney Cardoso tem mais detalhes é isso mesmo, estamos na segunda semana do mês de julho e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF de Três Lagoas já fez importantes apreensões de drogas na região eu estou aqui com o coordenador da PRF, José Torres que vai falar sobre esse assunto coordenador, como aconteceu a apreensão dessas drogas? na sexta-feira, já aqui no município de Três Lagoas houve a apreensão de cerca de 118 kg de cocaína foi abordada aqui já no perímetro urbano e a apreensão de hoje aconteceu entre Três Lagoas e Água Clara a equipe estava realizando rondas táticas no trecho e abordar um veículo foi identificado ali que estava com cerca de quase 100 kg de maconha aonde foram conduzidas essas duas apreensões aqui para a Delegacia da Polícia Federal e já nesse primeiro semestre de 2024 já apreendemos cerca de 850 kg de cocaína e cerca de 8,5 toneladas de maconha aqui na região de Três Lagoas Como a PRF tem atuado para combater esse tipo de crime na região? Olha, nós temos feito abordagem em vários tipos de veículos a droga tem sido encontrada em veículos de carga transporte passageiro, veículos de passeio então, os modos operandi são diversos e aí nós estamos com várias frentes de fiscalizações e temos aí obtido êxito em alcançar aí algumas apreensões significativas aqui na nossa região até o primeiro meio do ano tivemos cerca de 50 pessoas presas e já no início desse mês estamos aí com 4 pessoas presas aí com tráfico de entorpecentes Certo, coordenador muito obrigado pelas informações portanto, são essas as ações que a PRF tem atuado para combater o crime de drogas na região eu volto com vocês aos estúdios Obrigado, Sidney parabéns à Polícia Rodoviária Federal também fazendo desesperado esse trabalho vem pra cá chegou a hora de interagirmos com você que está nos acompanhando pelo Facebook quem será? quem será? lá conosco quem será? Ripa Mar de Souza, direto do Macapá estou no Cultura TVC, tá gente? A Cleide Silva, bom dia Mar Israel, uma ótima quinta-feira abençoada a todos o Alexandre Garcia, lá do Paranapungá também está nos acompanhando um abraço pra você, Alexandre vamos lá pro JP News MS olha aí, o Silvério Ferreira Rodrigues um bom dia, uma ótima tarde a todos Lúcio Simone Prado, bom dia eu sou o Lúcio, o pai da Flavinha e mando um beijo pra Flavinha e pra Simone e para Mari Verdam também beijo pra vocês muito obrigada Edilene Veríssimo aqui com a gente também, mandando bom dia obrigado a Simone Lúcio, oi Mar Israel estou muito feliz porque eu vou entrar de férias na segunda-feira que delícia e Flavinha, que delícia um abraço pra você papai e mamãe tem também aqui Vicente Jussara bom dia aqui é Jussara eu e minha filha Estéria estamos assistindo vocês do bairro Vila Aro beijo pra vocês que saudade viu vocês estão sumidinhas um beijo pra você pra vocês que mais? Mari Israel já participei mas manda um beijo cadê? mas manda um beijo pra minha mamãe o meu papai e pra vocês também lindos beijo te amo muito, 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 muito beijo pra você que bom que você já está participando Maria Santos bom dia Israel e Mari que Deus abençoe o trabalho de vocês amém Maria Santos muito obrigada pelo carinho pela audiência obrigado Alexandre Garcia também já está aqui conosco e a Bia Bia mandando bom dia obrigado pela participação de todos família reunida uns já se preparando pra entrar em férias criançada tem já criança já que está de férias já faz dia também eita ansiedade você lembra quando a gente era pequeno você, eu pequeno, pequeno não sei se eu era tão pequeno mas eu lembro quando era criança exato olha coisa boa férias de julho meu Deus a gente ficava contando o segundo eu imagino essa criançada já os pais né não sei aí é terror dos pais tem que se virar pra se desdobrar atender o serviço atender lá em casa atende o serviço atende lá em casa lá em casa era eu e meu irmão nossa eu ia entrar de férias minha mãe ficava doida eita fica até hoje né fica a gente cresceu mas ela fica até hoje muito bem a gente vai pra mais um intervalo na volta tem TVC na rua vamos falar de container será que pode não pode daqui a pouco a gente vai saber a resposta então saia daí imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aleia morena mulher sicobi metal crede leituga saúde loteamento a ter casa dos sonhos grupa em 100 bem-vindo a aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa aleia visite nossa loja rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993 18 40 73 aleia casa com seus sonhos quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira sicobi crede vale fazer parte vale quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão 7 Pharma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia 7 Pharma farmácia 7 Pharma sinônimo de economia e qualidade festival de inverno lojas de inverno lojas de ofertas que vão aquecer a sua casa chaleira de inox ou colorida com apito 2 litros e meio de 79,99 por 39,99 panela de pressão polida 4 litros e meio por apenas 49,99 chaleira elétrica inox utilities 1 litro e 800 de 84,99 por 69,99 a lojas de parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões festival de inverno lojas de vem aí o arraia no instituto visão solidária super promoção lentes multifocal com foto sensível a partir de 12 vezes de 29,99 sem juros dos cartões armação 49,99 na compra do óculos completo são mais de 2 mil modelos para você escolher em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto visão solidária mais barato que ótica confira o regulamento cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas precisando abastecer o seu veículo? a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários além da troca de óleo e lava jato como você pode ver a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede, estamos aguardando você promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais é fácil participar, compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Muito bem, de volta com o TVC agora desta quinta-feira e vamos falar do TVC na rua recebemos algumas imagens onde é uma dúvida também misturado com uma reclamação é containers que estão estacionados em vias públicas e isso tem gerado aí dor de cabeça para quem transita nessas vias, olha só, ocupando o espaço, tá vendo? E aí o cidadão nos mandou, pediu, falou, eu não quero ser identificado porque senão depois eu posso sofrer aí alguma represália, acontece que aqui na rua tá esses containers ocupando boa parte da via e isso gera dor de cabeça para quem tem que transitar essas imagens foram feitas na rua Getúlio Garcia Marques esquina com a rua Fernando Milã lá no bairro Nova Três Lagoas dá uma olhada aí então assim, o pessoal tá usando muito agora esses containers para construção civil onde guarda os maquinários, ferramentas para outro dia poder trabalhar aí nós recebemos, em princípio, acham, vou lá, não pode tá estacionado, tá bonitinho atrapalha? tudo bem, mas se um carro tivesse estacionado também ia ocupar esse espaço né? aqui nessa foto fica bem detalhado porque tem aqui uma carretinha, tem outro carro, tem um contêiner fica complicado de passar nós então resolvemos entrar em contato com a prefeitura que nos encaminhou para o setor de fiscalização e postura do município onde fomos informados que sim, é irregular não pode desse modo, irão pedir para o fiscal ir até o local vai ser feita uma análise dessa situação de todo modo e aí para ver o que pode ser feito e claro, a construtora, o pedreiro vai ter que retirar aí este contêiner porque está de forma irregular a prefeitura também informa que denúncias são denúncias oficiais, ou seja, tem que ser feito pela ouvidoria 3lagoas.ouvidoriapublica.online ou pelo telefone whatsapp 6799 213 6400 6799 213 6400 as pessoas devem denunciar, mandar fotos endereço, quanto maior o número de informação melhor para você ter feito a denúncia então, se você tem o contêiner saiba que desse jeito não pode Mari Verdana More em um dos bairros com maior desenvolvimento aqui na nossa cidade é aqui em Três Lagoas garanta o seu lote a partir de 360 metros quadrados pronto para construir lá no loteamento OT seja para você morar ou investir aproveite as parcelas que estão, ó, a partir de 499 reais em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro e próximo, né, de comércios e também serviços que todo mundo você, né, e toda a sua família precisa no dia a dia o loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para você construir, né com parcelas a partir de 499 reais visite o stand que está localizado no supermercado Tomé 2 ou chame também no WhatsApp 1733112901 1733112901 é o loteamento OT e a Viva Emprendimentos construindo histórias e transformando vidas Israel Vamos falar de esporte as meninas do EVAN escola de vôlei Adilson Machado se consagraram campeãs na Copa Pantanal de Vôlei além do Sub-15 que trouxe aí o troféu de campeão outras meninas do Sub-17 também foram destaque trazendo pra nós o segundo lugar ontem eu conversei com o professor Adilson desse timaço de vôlei que foi formado aqui em Três Lagoas Confira Professor Adilson Machado ele que é o técnico da escola de vôlei que foi campeão no Sub-15 e no Sub-17 vice-campeão ou seja, dois resultados expressivos para o torneio Pantanal que foi promovido pela própria federação de vôlei eu gostaria que o senhor falasse primeiro do torneio em si quantas equipes e o nível técnico que essas meninas de Três Lagoas encontraram lá na capital nós participamos de quatro a sete de agora da semana passada da Copa Pantanal fase estadual a federação de vôlei que foi responsável pela organização é um campeonato oficial da federação então havia trinta equipes na competição encontrando o naipe masculino e feminino nas duas categorias que é a Sub-15 e a Sub-17 então nós levamos duas equipes participando da Copa Pantanal e tivemos ótimos resultados porque é uma competição muito difícil é uma competição onde estão as melhores equipes do estado e foi mais ou menos uma preparação para que nós vamos encontrar nos campeonatos estaduais desse ano que é em setembro o Sub-17 e em novembro o Sub-15 os dois campeonatos que dão vaga para o técnico campeão ser técnico da seleção do estado que representa o Mato Grosso do Sul no contrato brasileiro de seleções agora falar um pouco do Sub-17 que foi vice campeã como foi essa final e contra quem e por que que ainda levou a bandeira de prata nós durante a competição tivemos um contatempo com a lesão da nossa levantadora titular que era a levantadora na verdade das duas equipes e foi uma dificuldade enorme para a gente adaptar lógico que a gente treina várias outras levantadoras mas não é igual a titular então nós tivemos a dificuldade de adaptação na semifinal e na final em relação a nossa levantadora com as atletas mas o Sub-17 eu achei que tem um excelente resultado porque enfrentamos uma equipe muito grande que é a equipe do campo grande vôlei que ele faz uma seletiva anual das atletas e tem casa de atletas então além de atletas do nosso estado ele compõe atletas de outros estados a equipe deles e foi um jogo bem equilibrado assim foi 21 19 25 e 25 e 21 resultado mas poderíamos ter chance tivemos chance e poderíamos ter saído com o título lá bom já no Sub-15 um outro cenário aí sim se consagrou o campeão a mesma coisa contra quem como que o senhor avalia essa final o adversário da final foi o adversário que caiu no nosso grupo foi bem naquela partida que a nossa levantadora lesionou o joelho inclusive hoje está fazendo ressonância para ver como que vai se não teve nenhuma ruptura de ligamentos alguma coisa assim e trocamos a levantadora ali e acabamos perdendo no tiebreak para a equipe da Escolinha do Pesão de Campo Grande é uma equipe aí que já tem praticamente 30 anos de existência na Escolinha do Pesão lá muito conhecida no estado uma equipe forte e foi nosso adversário da final mas na final aí nós já estávamos um pouquinho mais preparados ajustamos um pouco o que precisava ajustar de marcações da adversária de quem ataca melhor e acabamos ganhando de dois sete a zero na final agora Dilson inclusive o Pesão é o tradicional um dos tradicionais que incentiva o vôlei a partir de agora com esse resultado como é que o time do Evan vai se posicionar para as próximas competições como o senhor mesmo disse em setembro o sub-17 e o sub-15 nós lógico desde o início da nossa preparação que iniciamos em janeiro o nosso foco é os dois campeonatos estaduais lógico durante o ano tem várias competições inclusive hoje nós temos uma semifinal aqui do campeonato municipal de vôlei contra outra nossa equipe do adulto a nossa equipe sub-15 vai jogar contra a equipe adulta na semifinal o vencedor vai estar na final do dia 20 aqui no nosso campeonato municipal e essa preparação vem desde janeiro aqui e os campeonatos que nós estamos disputando aí é tudo para por foco dos estaduais que nós temos aí final do ano como é que você avalia essa equipe são meninas de 14 meninas de 16 anos que estão aí se projetando para este mundo profissional elas querem realmente isso treinar treinar e buscar o profissional o objetivo lógico de todo atleta que treina é ganhar uma oportunidade de estar em uma equipe grande do cenário nacional hoje o vôlei é o segundo esporte do país então as atletas são bem remuneradas também no voleibol então é lógico elas tem essa ambição nós temos aqui o ano passado o atleta Beatriz Cheme que hoje compõe a equipe do Unilife Maringá com a equipe da Superliga do top da Superliga que está fazendo parte da equipe lá então já é um caminho que está seguindo para se tornar profissional então todas têm essa ambição todas treinam para isso nós temos um atleta a própria Nicole que já passou no teste do Praia Clube tem 12 anos e o ano que vem provavelmente já estará fazendo parte do Praia Clube na Liberland agora a gente está às vésperas de uma Olimpíada eu sempre digo que para um time profissional brigar por uma medalha de ouro que é o ápice do esporte é preciso se incentivar a base aqui no Evan é a mesma coisa exatamente nós temos aqui um trabalho nós estamos treinando hoje em torno de 150 meninas então nós temos um trabalho aqui desde 7 anos de idade que vem fazendo a base vem treinando vem aprendendo vôlei se dedicando para isso e nós temos as categorias iniciação intermediária e a de competição a de competição sub 15 e sub 17 então lógico elas também almejam estar nessa equipe porque hoje é melhor equipe do estado e está brigando sempre nas competições para estar em primeiro lugar nossa equipe da Ivan então elas que estão iniciando elas querem fazer parte dessa equipe sub 15 e sub 17 também e elas que estão aqui na equipe sub 17 almejam estar em outra equipe maior para ter uma oportunidade futuramente de fazer parte da elite do vôlei nacional parabéns para essas meninas parabéns em especial aos times sub 15 que fez um jogaço você viu o próprio técnico dizendo que a seleção de campo grande são atletas de várias regiões que eles fazem um compilado o sub 17 por conta da levantadora que teve um problema torceu o pé lá trouxe medalha de prata e jogou com um time poderoso que é o time do pesão eu conheço inclusive tradicional time da capital e mesmo assim as meninas mostraram garra e trouxeram a medalha de prata parabéns meninas continuem treinando trilhando no esporte que coisa boa virá não só para a vida de vocês mas para a nossa de Três Lagoas que a gente adora torcer pelo esporte aqui nessa câmera aqui ó tá lembrado do carro que pegou fogo agora há pouco no pulseira de prata onde nós mostramos o Alfredo Neto acaba de chegar e trouxe a informação de que o carro teve um curto circuito pegou fogo alguns trabalhadores que estavam ali no cruzamento da Jari Mercante com a João Gonçalves empurraram até o barranco de areia para na tentativa de apagar o fogo e infelizmente as chamas destruiu por completo o carro e o carro não tem seguro infelizmente tá bom Mari Verdun olha só você já imaginou ganhar prêmios incríveis com a promoção Rexona Torça com Confiança 2024 gente são kits olha de Smart TV LED 4K de 70 polegadas com cervejeiras elétricas e até uma viagem para conhecer o Vini Junior na Europa e ó é muito fácil de participar viu compre o seu desodorante ou antitranspirante Rexona cadastre o seu cupom fiscal e concorra mande a palavra Rexona para o nosso WhatsApp 3509 7500 ou escaneie também esse QR code que tá aqui ó bem aqui no cantinho da sua tela e descubra como participar dessa promoção incrível não perca são muitos prêmios olha uma viagem para a Europa conhecer o Vini Junior tem também TV de 4K 70 polegadas e ainda uma cervejeira vale a pena se eu fosse você já ia no supermercado já fazia suas compras tem que guardar o seu cupom fiscal para você poder fazer lá a inscrição então olha boa sorte para você porque eu Israel Espíndola já estamos participando né Israel participando e cheiroso dona Mari Verda ô diretor eu ia chamar o portal é então mas vamos adiantar já o nosso intervalo porque eu quero dar o espaço maior para Casa é Sua no que é no próximo bloco porque a gente vai ter música eu não ouvi ainda a Mari já ouviu diz que é música boa eu estou aqui ansioso para conhecer essa dupla mãe e filha então no próximo bloco a gente vai ter música no quadro A Casa é Sua não saia daí quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira se cobre crede vale fazer parte vale bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 a premiação do MSK é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande opa essa semana eu já comprei mas eu vou comprar de novo é a sorte batendo em minha porta isso mesmo e você aumenta sua chance de ganhar uma casa no valor de 250 mil reais boa sorte no primeiro sorteio 10 mil no segundo uma moto Honda no terceiro uma moto Honda no giro da sorte 20 prêmios de 3 mil reais e no quarto sorteio uma casa e só mesmo uma casa realize seu sonho compre já o seu MSK e ajude a concorrar olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora onde você encontra vasos, públicos, chifras, ativas e ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verde Flora realiza serviços entre anjos, sítios, fazendas serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo a Verde Flora se inscreve-se brasa aberta conhecendo você e o endereço certo é aqui na Verde Flora está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na Rede de Postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Rede de Postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da Casa Própria acesse vive.com.br para mais informações Sábado 13 de julho é comemorado o dia do cantor ou seja, gente dia desses artistas que se transformam eles transformam a nossa vida e marcam as nossas vidas com a sua voz com a sua energia com as suas composições e hoje eu faço questão de marcar o horário de almoço de vocês com essas talentosas que estão aqui do meu lado a Silvia Rodrigues e a sua filha Ana Beatriz Rodrigues sejam bem-vindas mais uma vez eu já estava com saudade eu que agradeço pelo convite não é mesmo, Ana? é isso aí é uma alegria não, né? é uma alegria para mim e também para a nossa audiência receber vocês aqui ô Silvia hoje eu quero bater um papo mais com você porque a Ana Beatriz ela já esteve aqui né? no A Casa é Sua quando ela era bem pequenininha ou... assim não era tanto né? acho que você tinha uns 8 anos né Bia? eu tinha 8 eu acho que ela tinha uns 8 aninhos diretor dá tempo de colocar só um... um pedacinho de quando ela estava pequenininha olha aí gente ela veio Tati Simon ainda estava conosco aqui no A Casa é Sua e olha como ela cantava aqui no A Casa é Sua fiz questão de trazer esse vídeo porque foi em dezembro de 2021 que a Ana veio aqui e hoje falando com a Silvia né? representando todos os cantores aqui de Três Lagoas e do Brasil Silvia como que é cantar para você com essa voz maravilhosa quem conhece você sabe é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e o cantar para mim faz parte da minha vida né? em casa eu costumo dizer que a gente respira música porque todos tocam instrumentos menos eu eu sou ruim você é voz minha é cantar mas a Ana Bia já está encaminhada meu filho faz bateria meu esposo toca contrabaixo então o nosso ambiente familiar é comum né? o tempo todo alguém está tocando alguém está ouvindo música cada um com a sua caixinha JBL olha aí gente isso é muito importante e você começou quando? isso já vem da sua família por exemplo dos seus pais tios irmãos amigos como que veio até você e chegou essa voz maravilhosa? sim a família já meu avô né? era sanfoneiro mas aos 12 anos eu sempre via minha irmã cantar e eu queria que ele tinha aquele desejo de estar cantando também na igreja ele cantava né? só que era criança então quem vai dar credibilidade para uma criança? e aí muitas pessoas conhecem se lembram de um padre chamado José Mauro não sei se você chegou a conhecer sim e ele fazia as missas de cura e libertação e ele me ouviu cantar e me fez o convite para começar a cantar nessas missas de sábado às 3 horas da tarde foi ali o pontapé inicial para que eu começasse de fato a carreira na música olha você tinha quantos anos mais ou menos? 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos gente mas eu falo que a música eu falo assim a música não o cantar ele é um dom você nasce com esse dom mas é claro que você vem aprimorando tendo conhecimentos fazendo aí todo o cuidado com a sua voz e eu queria te perguntar qual que foi o seu maior desafio desde os 12 anos que você vem cantando até hoje qual que é o maior desafio para a Silvia cantora? meu maior desafio é estar de cara com o público ali bate aquele nervoso não tem jeito principalmente ah sim shows grandes assim quando a gente vê aquela aquela multidão bate aquele né aperto no coração e eu vou encarar um novo desafio agora que é esse mês de agosto eu vou estar indo para Curitiba para o Paraná para participar de um festival de uma emissora muito conhecida lá do padre Reginaldo Monzotti apenas 16 pessoas no nosso Brasil foram selecionadas e eu estou indo representando a nossa cidade a nossa edição ah mas seremos muito bem representados gente inclusive eu quero até pedir para você cantar um pouquinho aqui com a gente né porque gente quem não conhece se prepara que vocês vão adorar com vocês Silvia Rodrigues e Ana Beatriz Rodrigues vamos lá filha nós preparamos essa criação muito especial que nós gravamos no sítio e o pessoal está gostando vamos lá ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque já chorei demais hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva para flurir eita que coisa boa gente esse vídeo inclusive meu diretor se der pode colocar ele pra gente porque eu queria comentar quando a Silvia veio aqui em 2021 conheci comecei a seguir ela e a Bia nas redes sociais e aí elas soltaram um vídeo na internet a Bia tocando violão né tocando violão no sítio e a mamãe cantando também e assim é um vídeo tão simples sabe um vídeo tão assim tranquilo maravilhoso que eu falei assim não preciso trazer elas aqui pra gente mostrar um pouquinho e a Bia a Bia quando veio aqui nessa foto nesse vídeo que vocês estão vendo aí de casa ela era né pequena tinha oito anos já cantava feito um passarinho né porque é filha de Silvia então não tem como já cantava igual um passarinho e hoje ela vem tocando e a mãe cantando gente isso é maravilhoso Bia você gosta mais do que de cantar ou de tocar hoje essa é uma pergunta difícil porque eu gosto muito dos dois mas entre cantar e tocar eu acho que eu prefiro cantar cantar olha mas a gente tava aqui falando com ela nos bastidores né eu e Israel quanto a gente acha magnífico tocar violão e é um dos nossos sonhos né Israel tava aqui falando gente sempre quis aprender sentar numa rodinha de amigos assim tocar uma música gostosa como essa e você consegue já com 11 anos de idade isso é muito importante né é muito importante pra desenvolver ali né é a arte de tocar é linda é maravilhosa e eu passo meu tempo tocando não vejo nem as horas eu amo e tocar com a sua mãe é mais maravilhoso ainda é mais maravilhoso ainda ô Silvia deixa eu te perguntar né estilos musicais hoje eu vejo que você toca em grandes eventos inclusive né café com negócios eu sempre gosto de falar desse evento que também nós somos super parceiros e a Silvia tá sempre lá então Silvia conta pra gente como que é tocar e cantar né então o próprio café com negócios é uma experiência incrível pra mim né o convite do Marcio Viegas foi pra que eu começasse a executar o hino nacional e foi logo quando teve aquela gaf da nossa cantora né famosa nacional que ela errou da Ludmilla né filha e aí eu me lembro que eu fui executar o hino já com aquela pressão né psicológica e aí na hora que eu desci todo mundo parabéns você não errou você não errou tá vendo gente cantar tem sempre né uma história legal pra gente contar aí eu queria pra gente finalizar o A Casa Sua que vocês cantassem só mais um pouquinho olha esse vídeo esse foi o vídeo que eu falei pra vocês né que elas estão simplesmente ali num sítio num lugar num local tranquilo depois Silvia eu quero na verdade quero que você já fale as suas redes sociais pro pessoal ter acesso a esse vídeo é acessa lá arroba Silvia Rodrigues Cantora né diga a sua Ana o meu Instagram é arroba Ana Bia Cantora tem também o canal no YouTube né Silvia Rodrigues Cantora e Ana Bia Cantora Ana Bia Cantora também e ajude-nos né a arte do cantar pra que ela caminhe a gente precisa de você que está conosco que está nos ouvindo que está nos assistindo sempre lembrando que filha da terra que sou né preciso sempre do apoio e conto sempre com o apoio de cada um de vocês que estão aí nos assistindo e o nosso você tem com certeza você e a Ana Bia por favor mais um pedacinho essa eu vou deixar pra Ana porque ela preparou especialmente pra você olha quero vamos lá essa música eu estava preparando mais um tempo eu gosto de tocar ela é uma das minhas favoritas e é do Bruno Mars olha gente que chique vamos lá então gente tá vendo como cantar é um talento olha ela canta ela toca e ainda tem o inglês mãe parabéns eu que agradeço tá recebendo né receber a gente aqui né Ana Bia e quero incentivar as famílias né as suas crianças seus filhos né que gostam de música coloquem numa aula de um instrumento coloquem numa aula de técnica vocal enfim às vezes você tem um talento escondido dentro de casa e nem tá sabendo no início da nossa entrevista ela falou que quando ela era criança as pessoas não davam tanta credibilidade pra uma criança hoje em dia graças a Deus criança tem total credibilidade então muito obrigada parabéns e sucesso pra vocês e parabéns também pelo dia do cantor pra vocês nós que agradecemos gente a casa é sua dá vontade de ficar aqui a tarde inteira conversando né mas não dá antes da gente ir deixa eu dar um recadinho de verde flora floricultura e paisagismo aqui em Três Lagoas porque olha você pode deixar a sua casa a sua empresa né o seu jardim aí preferido ainda mais bonito com as plantas e novidades que tem lá na verde flora floricultura e paisagismo ó o endereço já vou falar aqui pra vocês viu Avenida Codoaldo Garcia 2063 no Santos Dumont e tem também o WhatsApp que é o 679-9269-8451 verde flora floricultura e paisagismo nós vamos pra um rápido intervalo e já já eu tô de volta com Israel Espíndola quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale fazer parte vale a premiação do MSK exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande opa essa semana eu já comprei mas eu vou comprar de novo é a sorte batendo em minha porta isso mesmo e você aumenta sua chance de ganhar uma casa no valor de 250 mil reais boa sorte no primeiro sorteio 10 mil no segundo uma moto Honda no terceiro uma moto Honda no giro da sorte 20 prêmios de 3 mil reais e no quarto sorteio uma casa e só mesmo uma casa realize seu sonho compre já o seu MSK me ajude a concorrar quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão 7 Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia 7 Farma sinônimo de economia e qualidade olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora onde você encontra vasos produtos de tifras ativas dioramentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticlora realiza serviços anjos sítios fazendas serviços com caminhão para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo na Verticlora na Verticlora em cima de você braço aberto para em cima de você que o endereço certo é aqui na Verticlora Yes Cosmetics a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil agora está pertinho de você com linha própria mais de 200 produtos e 100% vegana a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar acompanhe as novidades no nosso Instagram arroba yes.shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia Sete Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes pra sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais pra quem é tudo pra você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Botique do Café Família é tudo mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora tá na hora Deve ser agora Deve ser agora De volta Gostou? Eu adorei Você gostou? Eu amei Gente, canta demais a Silvia Quero deixar aqui meu beijo especial E a Silvia tá indo pra Curitiba participar de um concurso de músicas e a gente já tá aqui na torcida pra ela que ela traga aí esse resultado positivo pra nós de Três Lagos Exatamente Estamos na torcida e seremos muito bem representados pela Silvia e toda a família que tá indo lá pra Curitiba Boa sorte, viu Silvia? Muito bem Vamos aqui pro Facebook porque tem recado no Facebook A pastora Rosa Diogo, bom dia Estamos aqui no Santa Luzia Josiel e Daniela Bom dia meus amigos Deus abençoe vocês Josi e Roberto aqui com vocês Seja bem-vinda Seja bem-vinda Josi lá do Vila Verde Manda um abraço para o Expedito Santana Expedito Santana Um abraço Expedito pra você O Davi Rodrigues Oliveira Boa tarde E a Dona Cléu Olha aí Dona Cléu Chegando atrasada hein Dona Cléu Boa tarde Mandando bom dia Beijo pra vocês No JP News olha o Flores Valdo Quirino também mandando boa tarde pra gente Então um abraço pra vocês Muito bem E assim nós encerramos mais uma edição do TVC Agora pra você que esteve aqui no Ao Vivo aquele abraço caloroso um grande beijo pra você que estava na reprise um abraço caloroso e uma ótima noite de quinta-feira nos vemos amanhã no sextou e amanhã tem prêmios Exatamente Muito obrigada pela sua companhia de hoje beijo e até amanhã Tchau Tchau TVC Agora Saleia Casa com seus sonhos Vidrobox pra quem leva qualidade a sério Yes Cosmetics A beleza que importa é aquela que nos une TVC Agora Tchau